virou piada. Mas tá certo. Eu vi recentemente que o Bruno foi aquela situação do Danilo Gentilho, por ter falado sobre o STF. Oxe, mano, já pensou em querer prender... Por piada. Por piada. A gente vive num país onde a gente tem que pagar a penalidade por piada. Por exemplo, no palco, tá? Vou deixar bem claro. O humor não tem limite. O humor tem local. Você não pode ir nas suas redes sociais e falar besteira. Que aí você vai responder que é crime. O humor não tem limite, mas o humor tem local. Palco é local de fazer humor. Aí a galera fala, pô, que é comediante, sogra? Faz uma piada aí, me paga. Eu ia te perguntar justamente, né? Tipo assim, quando tá na rua... Na hora, mano, faz uma piada, me paga, que eu faço, eu sou profissional. É, quando tá na rua assim... Nossa, na hora. Faz uma piada, meu Pix é 525. Já começa, né? Não, é meu trabalho. Entendeu? O dentista não arranca um dente de graça. Entendeu? Então arranca aqui. Não, proctologista não dá dedado em ninguém de graça. Eu sei, eu já pedi. Não, proctologista não dá dedo. Não, pon o contrário. Eu sei.